Principalmente, a cooperação de Cerrado tem um grande significado como projeto piloto, pois através desse projeto aumentou-se imigrantes nessa região. Quer dizer que o papel do Cerrado foi como rastilho do desenvolvimento agrícola, dando grandes repercussões no país. Os grandes centros de produção de soja são localizados no hemisfério norte, como no caso dos Estados Unidos. A região de Cerrado é situada no hemisfério sul, portanto, existe uma defasagem nos períodos de cultivo. Assim, pode-se dissipar riscos de danos causados pelas calamidades naturais. Estou convicto de que a produção aurícola na região de Cerrado poderá desempenhar o grande papel de fornecer alimentos para o mundo daqui para frente também. Mas existe um ponto preocupante com a produção de soja no Cerrado. Uma das doenças de soja está ameaçando a produção de soja. Com relação a isso, JIRCAS, que é um órgão de estudos agrícolas do Ministério da Agricultura, e o Instituto de Pesquisa de Soja da Embrapa, estão realizando uma pesquisa conjunta para desenvolver uma espécie resistente a esta doença. Como já falei antes, o Brasil possui diversidade social e econômica, e isso está fazendo do Brasil um país muito ativo. Além disso, a natureza do Brasil também tem diversidade. No norte do Cerrado, existe a maior floresta tropical amazônica. Essa floresta tropical representa 23% do território, e um terço da floresta tropical do mundo existe na Amazônia. As águas do rio Amazônia representam 20% das águas dos rios do mundo inteiro. E na bacia do rio Amazônia, existem as colônias japonesas que estão fazendo as atividades de agrofloresta, como já falei antes, aproveitando o ecossistema da região. Como é do conhecimento de todos, a diminuição da floresta tropical está dando a má influência ao aquecimento global, e para nós, seres vivos que incluem a humanidade, podermos sobreviver, precisamos preservar a floresta tropical. E também, a floresta tropical é tesouro de recursos genéticos. Para recebermos seu benefício, devemos preservar a floresta tropical e biodiversidade. O Japão, até agora, através da JICA, veio fazendo alguns projetos de cooperação técnica com o objetivo de preservar a floresta amazônica. Além disso, estamos começando a cooperação técnica para a preservação da floresta amazônica através do monitoramento de desmatamento ilegal com o uso de imagens via satélite, enviado pelo satélite artificial japonês Daichi. Como na região amazônica, na metade do ano, o céu é coberto de nuvens, e por causa disso, é difícil compreender precisamente a situação de desmatamento através de imagens via satélite. Mas o satélite artificial japonês Daichi é capaz de observar a superfície da Terra, mesmo com nuvens no céu. Espero que este projeto seja útil para a preservação da floresta amazônica, que sustenta o globo em termos de prevenção de aquecimento global e de biodiversidade, transferindo para o Brasil a tecnologia de processamento de imagens necessárias para a análise. Bem, os ministros de Agricultura do Japão e o Brasil têm relacionamento íntimo. A partir de 2006, têm realizado o intercâmbio ministerial todos os anos. Em maio do ano, retrasado, o então-ministro Nakagawa visitou o Brasil, encontrados com o então-ministro Rodrigues, que está presente neste simpósio, e os dois ministros chegaram a um acordo de ter reunião ministerial anualmente para construir as novas relações na área agrícola entre os dois países. No ano passado, em março, o ministro Guedes visitou o Japão, encontrando-se com o então-ministro Matsuoka. Em maio deste ano, o ministro Wakabayashi visitou o Brasil para se encontrar com o ministro Stefanes. Como neste ano se comemora o centenário da imigração japonesa, o ministro Wakabayashi visitou, além de Brasília, São Paulo e Tomé-Açudo para conhecer os imigrantes japoneses. Acredito que daqui para frente também o encontro de nossos ministros irá continuar para discutir os problemas relacionados à agricultura e à cooperação. Como falei até agora, as relações nipo-brasileiras na área agrícola são abrangentes, incluindo a contribuição de imigrantes japoneses para o desenvolvimento da agricultura brasileira, cooperação agrícola para a produção de alimentos, cooperação para a preservação de floresta amazônica, reunião ministerial. E isso tudo traz benefício para ambos os países, além de possibilitar uma contribuição internacional. Daqui para frente também, para ter cooperação e coexistência na área agrícola, o papel deste simpósio é muito importante. Gostaria de finalizar minhas palavras esperando que este conjunto seja proveitoso, tendo palestras e discussões muito ativas. da minha parte sou. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, senhor vice-ministro da agricultura, floresta e pesca do Jornal.